Esta comissão parlamentar de inquérito foi novamente atacada pelo excelentíssimo senhor presidente da República. Disse o seguinte, aspas, Prezado senador, frase não mata ninguém. O que mata é desvio de recurso público que seu Estado desviou. Vamos investigar o teu filho que a gente resolve esse problema. Desvio mata, frase não mata. O presidente da República não é objeto de investigação nessa CPI, senhor presidente. Com todo respeito, peço que imponha os limites aos membros, inclusive ao relator. Não, o presidente não é objeto de investigação nenhuma, ninguém está dizendo isso. Eu vou passar para o senador... Vossa Excelência deve estar com o ouvido tapado, senador Randolfe. Vossa Excelência o tempo todo, senador Randolfe, fica patrulhando. Vossa Excelência tem algum problema... Vossa Excelência tem algum problema... Vossa Excelência se põe no tamanho da vossa estatura, senador Randolfe. Respeite.